Música Fala, querendo de Crisópolis! Está se aproximando a cavalgada da 10ª Muita Sertanese, feira agropecuária do Bom Jesus. E a comitiva feminina Chama na Espora está passando para confirmar a presença e convidar todos vocês para participarmos juntos desse maravilhoso evento, um conjunto de religião e paixão de cavalo. Isso será no dia 22 de janeiro, concentração lá em dominguinhos às 8 horas da manhã, gente. E com a proteção do Nosso Senhor Bom Jesus, a Nossa Senhora Aparecida estará nos todos lados. Goiadeiro, muito tempo, nasço firme, braço forte, muito gato, muita gente, pela vida segurei. Seria como um sonho e Goiadeiro era um rei, mas o mundo foi rodando nas patas.